Quatro anos pra cá, percebe-se um aumento muito grande, principalmente no momento, eu falo pelo momento de falar, um aumento muito grande e eu falo isso não por uma questão de pra que existir, mas em sentido de como vamos lidar e resolver e tentar ajudar de acordo com o que temos nas mãos. Por que que houve um aumento, ou sempre houve, na verdade a gente nunca viu, mudou, desconfigurou alguma coisa na sociedade, eu sei, no que a gente teve por ensinar, se aumentou, porque aumentou, porque é perceptível o aumento disso. Vocês viram? Ela disse que ela tava meio deseiosa de perguntar, né, porque todo mundo às vezes critica dela pra fazer essa pergunta, mas é uma pergunta excelente, tá? De fato, o autismo sempre existiu, sempre. Nós não víamos, por N motivos, dentre eles, as pessoas com autismo eram consideradas loucas e eram recolhidas em manicômios, né, psiquiátricos. Ou, quando não eram detectadas como loucas e levadas para o manicômio, as próprias famílias recolhiam trancafiadas, em suas casas, porque elas tinham vergonha de apresentar seus filhos à sociedade. Então, existia, mas a gente praticamente não via e também não sabia que era autismo, porque ainda não havia essa expressão, essa denominação. Já aqui no século XX, né, surge a denominação, transtornos globais do desenvolvimento. E aí, nos transtornos globais do desenvolvimento, que até hoje ainda é usado nas legislações, tá tudo junto. Todos os tipos de transtornos possíveis estão ali dentro dos transtornos globais do desenvolvimento. Somente mais recentemente é que surge o termo transtorno do espéu autista, certo? E aí, vem uma outra questão. Aumentou? Sempre existiu? Sim, sempre existiu. Aumentou? Por que desse aumento? E aí, eu vou dizer uma coisa, o que tem de cientistas e pesquisadores se debruçados para descobrir essa resposta para ti, você não imagina, sabe? São inúmeras as pesquisas sobre o autismo para descobrir o porquê do aumento, porquê tanto, porquê tantos aspectos, se existe uma cura. Eles estão pesquisando tudo quanto é jeito. Então, já existem algumas vertentes, por exemplo, para São Luís. Os pesquisadores perceberam que São Luís é uma das capitais onde mais incidência que autismo tem. É uma das, se não me engano, é a terceira com o maior número de autistas. E aí, eles começaram a estudar a questão, será que as nossas águas não estão poluídas com determinados minerais, esse negócio de álcool, álcool de 2012 e tal? Então, tem uma turma aí pesquisando isso. Esse determinado minério que pode estar provocando um aumento. Tem outros pesquisadores pesquisando acerca da vitamina D. Porque eles acham que a ausência da vitamina D também provoca isso. Tem outros autores que pensam na questão do envelhecimento do esperma do homem. E eles já estão chegando em algumas conclusões de que a mulher, o óvulo dela não envelhece. Enquanto ela produzir óvulos, ela vai produzir óvulos férteis, sadios, para gerar uma criança. O homem não. Por quê? Porque a mulher não vai produzir o óvulo numa sequência, daí a menstruação, né? O homem não. Ele já vem com todos os espermas lá guardadinho nele. Quando ele chega a uma determinada idade, esse esperma já está envelhecido. E a opção desses pesquisadores é que, com esse esperma mais envelhecido, está trazendo transtornos na fecundação. Esse óvulo já vem com esse negócio, né? São pesquisas. Nenhuma está concluída. São muitas as pesquisas. Há um pesquisador nos Estados Unidos, me falhou agora o nome dele, que ele defende a ideia de que nós estamos passando por uma transição da mudança do gênio humano. Tipo, quando era o homem... Como é? O homem... Eu, particularmente... Particularmente, não sei se eu vou estar falando besteira. É a minha opinião. Eu acho que os nossos produtos industrializados, com uso e desenfreado, como nós estamos usando, pode ter influência. Pode ter. Não estou dizendo... Não, 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 não. Sai o plano dizendo que eu estou dizendo isso, gente. É o meu pensamento. É a minha hipótese. Por que eu tenho essa hipótese? Porque o transtorno do espectro autista, ele já foi comprovado pela grande maioria desses estudiosos, que ele é cerca de 80% genético e os outros 20% causas ambientais. Só um detalhe. As causas ambientais não é depois que ele nasce. As causas ambientais no autismo é na hora da fecundação, né? Da gestação ali. Então, se a criança já tem propensão genética para o autismo, essa propensão associada a algum fator externo, como alguma substância química, alguma droga, usuário de droga, álcool excessivo, fumo, etc. Então, eles têm várias pesquisas sobre essas coisas, né? E eu, particularmente, acho que, gente, se a gente for pensar, os homens não já conseguiram mudar geneticamente verduras e frutas e animais e etc? Nós não já temos hoje uvas sem semente? Mudança genética. Nós não temos uma lancinha desse tamaninho? Mudança genética. Se eles mudam a genética das frutas e a gente está comendo essa fruta mudada geneticamente, nós não estamos nos facilitando que a gente também gere uma criança com uma mudança? É o que eu penso. Desconsiderem eu não sou pesquisadora. É só o que eu penso. Tá bom? Então. Não tive bala na agulha pra fazer isso, certo? Mas eu já identifico muitas características da minha infância e muitas características também do meu desempenho como um todo. Ao mesmo tempo que eu tinha medo de falar com as pessoas, que eu rejeitava a proximidade das pessoas, até a fase adulta ainda faço isso, eu tinha uma facilidade com a linguagem de um tanto, que eu li sozinha, não perguntei como foi que eu aprendi. Aos 4 anos de idade eu já lia e interpretava, tá? Já expliquei isso pra vocês. E existem muitos, muitos, muitos pesquisadores aí tentando descobrir quais são essas combinações pra tentar descobrir a causa, porque no dia que a gente descobrir a causa, a gente descobre um remédio. É ou não é? Aí vocês podem perguntar assim, qual é? Mas eu tenho uma criança com autismo e que a primeira coisa que o médico fez foi passar um remédio, mas não foi pro autismo. Não existe remédio pra autismo ainda. Os remédios que os médicos passam são pras comorbidades que vêm. Por exemplo, tem uma criança com teia que tem transtorno do sono, então ele dá um remédio pra criança dormir melhor. Tem uma criança com teia que é extremamente requieta, ele dá um remédio pra que ela seja mais concentrada, que ela se acalme mais. Tem uma criança com teia que é extremamente ansiosa, ele dá um remédio pra ansiedade e por aí vai. A medida que, vou considerar aqui uma criança ansiosa, irrequieta e que tem transtornos gástricos, né? A medida que eu controlo esses três aspectos, automaticamente ele vai ter um comportamento mais tranquilo. Aí as pessoas pensam, ah, ele tá sendo curado do teia. Não, não existe cura pra teia ainda não. Existe tratamento. Fábio. Eu falei no início, ele nasce com essa característica. Ele não vai ser curado do que ele é. Certo? O que a gente pode fazer é melhorar a funcionalidade dessa pessoa, pra que ela tenha um convívio melhor na sociedade. Muito bem. E uma vez que ainda não se descobriu a causa do terno, e há sintomas muito variados, como eu falei, o terno tem cura. Existe tratamento. E aí sim, por que a intervenção precoce? Porque logo na primeira infância, nos primeiros marcos de desenvolvimento, a gente já vai estimulando o que for necessário pra que essa criança vá alcançando habilidades para ter uma vida mais confortável possível. E como eu falei, não há fármaco pra teia. Não existe nenhum remédio específico pra teia, né? Os últimos estudos dos Estados Unidos é que a cada 36 nascidos, um nasce autista. Foi o último censo que os Estados Unidos fez. No Brasil, a gente ainda não tem um estudo específico da quantidade de pessoas com autismo. Agora, em 2023, foi inserido no censo codificar quem tem autismo. Porque antes eles terem considerado quem tem deficiência, né? E agora eles separaram o autismo pra tentar codificar. Mas, se nós fizermos um cálculo com base na estatística de 1 pra 36, considerando a nossa população, nós vamos chegar a uma média de cerca de 6 milhões de autistas no Brasil. E aí, as concorvidades, como a gente já tinha falado, e a dupla excepcionalidade. O autismo pode vir associado a deficiência intelectual, transtorno de atenção e hiperatividade, o TDAH. Transforma o postulador desafiador, o TDAH, o TDAH, o TDAH, o TDAH e outros. Hoje, antes de eu vir pra cá, eu passei a manhã estudando com duas professoras da UFMA. Nós estamos elaborando um projeto, assim, um projeto inédito de pesquisa na área do PEM. A gente vai escrevendo e a gente vai ficando encantado com a ramificação que esse projeto pode dar pra que a gente compreenda o PS no âmbito educacional, pra além do educacional, né? Então, nós estamos, assim, maravilhados com esse estudo. Eu passei a manhã debruçada nesse projeto que a gente vai submeter. Sendo aprovada, a gente inicia a nossa pesquisa. Então, vai ser uma pesquisa muito ampla. A gente começa com um menino na rede municipal. Em uma escola que a gente dá um definido. E, a partir daí, a gente vai ramificando as possibilidades. Qual é a contribuição do AEE pra essa criança? Qual é a contribuição de uma equipe multiprofissional pra esse indivíduo com TEA? Como que o trabalho colaborativo entre todos os profissionais, com o mesmo objetivo, pode ajudar? Então, a gente vai trabalhar, assim, muita pesquisa, muita pesquisa mesmo. Isso é maravilhoso. Tá bom? Então, ali tem um gráfico pra gente entender melhor. Se o TEA é um associado com qualquer outro transtorno ou deficiência, a gente fala que ele está com uma comorbidade. Porque cruza os dois aspectos. Ou mais, né? Tem criança que tem TEA, TDAH, transtorno de sono, TOD, e por aí vai. E aí, DL, TDAH, né? Ele até que tá calmo aí, tá bem. Mas é por conta do celular que eu já sei, que é o objeto de interesse dele. Já percebi. O que é o TOD? Mas isso não é bem. Obrigado.